Fala galera, Sludibombra aqui e hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série Metagame do mês E aí né, nesse terceiro episódio do mês claro né, porque estamos na terceira semana se eu não me engano E no episódio de hoje vai ser um time que eu lembro que me pediram pra mim né, que eu quero um time montado no Kingdra nessa tier E é isso, e antes de começar a explicar o time eu queria agradecer a vocês, muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários O feedback tá sensacional, ok galera? Mais uma vez eu queria pedir feedback do meu áudio, que eu tô muito preocupado querendo melhorar Ok galera? Pois bem, é, estamos na terceira semana mesmo, acabei de abrir o calendário O time como vocês podem ver é montado em Kingdra, começando pelo nosso Verdelete, que é o nosso Pelipper, Damp Rock Né, com o que tem as três habilidades, Drizzle, Rain, Dish, tá aqui com AI só pra causar o Infantion Tracer Que tá com Scout, Defog, Rush e U-Turn, set bem pra set, Pelipper, Defogger e Pivot, claro Que dá Defog e Pivoteia na mesma rodada Max HP, a gente que eu quero botar o Hurricane, pois já tem muito step de água nesse time É, é, Max HP, Max Special Defiance Aí, né, Assassinature, para conseguir o, o book, bom pra, sai por aí dando Defog mesmo E aí, nosso Kingdra, a estrela do time, nosso Spirit Crusher, com Razor Cloud, Razor Cloud É uma série de Critidra, Critidra, porém como ele tá com as três habilidades, ele tem Sniper Pois, para quem não sabe, eu vou explicar aqui, esse metagame, eu esqueci de novo de explicar no começo Pois bem, nesse metagame, o Pokémon pode usar as três habilidades juntas Então, no caso aqui do Kingdra, ele tem, ele pode usar Swift Swing, Sniper e Damp junto Ou seja, ele pode ter a velocidade dobrada na chuva, enquanto pode carregar o set de Critidra E ele bate muito forte com esses dois habilidades Pois o Critico fica muito forte, mais a chuva e ele fica também muito rápido Enda de Quebra é... é imune a Self Destruct e Explosion, por aí É uma mistura do Swift Swing com Critida Então, esse aí é o nosso Kingdra Com Fox Energy, Draco, Meteor Surf e Ice Beam Max Special Attack, Max Speed aí, né, para... Eu não vejo necessidade dele ser Jolly, pois senão, basicamente, ele perde o poder E Ice Beam aí, pois a velocidade dele... é... padrão Sem... em vez de ser a Natury Jolly ou Tímid, no caso Já é muito boa, então eu posso sair por aí dando Crush em Ripple Down E um monte de Pokémons mais lentos mesmo Simplesmente para destruir Pokémons mais lentos E aí, nossa Gwen, nossa Gudra, também é outro Pokémon que está excelente com Laptover, Cepseeper Por que Cepseeper? Pois ele é imune a golpe de Grass Coisa que esse time... é... tem um pouco de problema Enquanto resistir... é... elétrico E... é... acho que é... as duas principais resistências é a imunidade a Grass E... e... resistir a elétrico E anda de quebra, consegue igualar bem o Brelum com seus esforços E... hydration, já que eu consigo usar Rhylst E... goei, daí por ser goei Com Draco, Mature, Thunder, pois é... 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 accuracy 100% na chuva Para principalmente dar Counter e Azumarill Né? Caso seja mais rápido que ele Max HP, Max Special Attack, Modest Nature aí, nossa Gwen, nossa Gudra E aí, nosso Disgust, Infelotorn, Defensivo Físico com Hawk Helmet, bem padrão aí Stealth Rock, Lit City de Aeroball e Protect Nosso Jack, outra estrela do time, com Araquini, de... Joyce Band, Water Bubble, que bate muito forte, ainda mais na chuva E aí de quebra aí tem Water Absorber, é imune a... a golfe do tipo Água, isso é muito bom Com Liquidation, Lead Life, Poison Jab e Fassade Para caso... eu fique... que eu... seja queimado, né? Para alguma... razão do destino Max... é... Ataque Brave Nature para ficar... também ser Yusofrid de times de Trick Room Já que velocidade não é o ponto dela E 248 vezes aqui para ficar com o número impar para entrar em Stealth Rock E por último, nosso Duck Trio Life Orb Arena Trap, que vocês conhecem Max Ataque, Max Speed, Jolly Nature aí para vocês Por isso, Duck Trio Trapper é muito bom, é muito bom, consegue dar trap em Magnezone Diversas coisas que teriam um puta problema para esse time Pois bem, bora para a primeira partida aqui, mostrar o time Esse time é muito bom, cara Deixa eu ver que posição eu estou na Leather Depois eu vejo Pois bem, temos no time... cara, ameaçador Com a Clefable E o Golem E o Porygon E tudo Tapule... apesar que a Tapuleira não tem mais nenhuma habilidade Pois bem Começar com o meu Velho, a gente acertar a chuva aqui Começou com o Golem Cara, eu... ele é Max Speed, eu vou arriscar o U-Turn Eu vou arriscar, pois se eu for mais rápido Eu jogo... eu jogo a Gudra Pois ela resiste... é... deveria resistir elétrico Exatamente, vai sentar os roxos aí Naquele Dracomiton... BOOM, assim... PÁ É que ele é elétrico, né, velho Será que eu posso... Ah, podia ter ido pro meu Dudu Puta que pariu, eu já comecei jogando mal Ele vai pra Clefable Ok, Clefable é de boa, eu gosto da Clefable Só se ela for Calm Mind, peraí Se ela for... ah, mas ainda tem o meu Harakuinid Exatamente Vou dar Defog aqui, ainda tem o meu Felthorne para ser sacrificado É só você resistir um, porra, velho Você é... defesa especial, exatamente Agora eu vou pro meu Felthorne, Disgusting Ele vai tomar aquele daninho, assim... PÁ, né, But Opa, ele tem Raiden Power Fire Pois uma antecipação ativou Ah, a anteci... a antecipação ativou Opa, o... eu descobri que a antecipação é até útil Ah, eu tenho Fire Blast, caralho Eu tanquei isso como se fosse nada, tá ligado Mas a... ih, a gear não tem entrada Algo vai morrer e a Clefable PRAW! Mano, o Jack é muito foda, velho O Jack é foda Pela primeira vez, a antecipação foi útil, cara Foi isso, na hora que eu entrei foi a Tony O Viard, né, Power Fire ou Fire Blast Algo do tipo Pois basicamente o que a antecipação faz é isso E mano, nada vai querer entrar, só o Golem E olha lá Golem eu vou ficar Sim, sim Vou pro meu Felthorne, Defensivo Físico Ele vai pro Golem Justíssimo Ele é Magnet Puff, filha da puta Bem, vou dar Lead Seed, o que eu posso fazer é instalear ele Eu vou ter um golpe de fogo Inferno Overdrive Que boa Acabou a... acabou a putaria Acabou a putaria E agora se ele está Trapped Falou! Falou! E agora mano, o meu Kingdra Simplesmente eu só tenho que manejar que ele ganha, cara Tenho que manejar e ele ganha Pois, pro... Eu paro igual, tem uma combinação de Earthquake e Sucker Punch Tá por... Isso é Scarf? Cara, você vai por Psych aqui agora, vai Então vou pra meia Godra, Defensivo Especial Nossa, puta que pariu Que dano do caralho, mano É, ela é Pra mim já deu dano o suficiente pro... Nossa, eu risquei o Thunder agora E ficou paralisado, firmeza Cara, eu tô querendo sacrificar a minha... Ah, eu vou ter que ir pro Thunder de novo Ok Hum... O que que eu devo fazer aqui? Mano, o Earthquake deve matar nessa range, não é possível Eu me recuso a acreditar que o Earthquake não mata, cara Mano, tudo bem que o Doug... Mano, ele tem base sem Life Orb, exatamente Porra, velho Porra E eu só tô ali guardando meu Kingdra, assim Pá, né, pois o Gindra é Bulk O Bulk dentro natural dele é bom, velho Não é um Bulk de você jogar fora Aí, Porygon Firmeza, pegou o Bulk no ataque E eu vou dar o Earthquake aqui, velho Ele vai ter que me atacar Se ele desce Conversion Eu dou Sacra Punch Então, tô de boa Oh, dano, hein Dano glorioso Firmeza Pois é, eu sei que ele tem Thunderbolt Mas agora é simplesmente meu Gudra Wins Quer dizer, Gudra, ó Meu Spirit Crusher Pois agora eu entro com ele Ah, esse Vint Thunderbolt Mano, eu tenho que fazer isso Eu tenho que setar o Focus Energy Vai doer Eu não preciso setar contra você, né Então tô de boa E ainda tenho 1.8 Ou com a chance aumentar da Razor Claw Então tô de boa Pois eu tenho que setar o Focus Energy Pra drop a Draco, velho Reuniculus Mano, eu vou pro Surf Eu tenho que atacar o Reuniculus Opa, o Tio Hit K.O. aí Ele é Trick Room Fuck my life Ah, mas meu Jack Opa, opa Opa, parça Opa, que isso Vai com calma Ah, eu só vou instalear o Trick Room dele Ele vai ficar fazendo isso Ah, ele tá instaleando minha chuva De boa De boa, de boa Eu vou clicar no Focus Energy Eu quero instalear Pra ele faça o Trick Room de novo Eu quero que ele faça o Trick Room de novo Então Ele deu Psych Puta, eu matei Agora eu fudei Ah, mas eu ainda tô com o turno da chuva Opa, opa Spirit Crusher Spirit Crusher E eu vou dar Surf Porque eu ia pra ele dar Trick Room Mas eu quero dar Surf Pois E mais uma vez Krishidra ganhou O Kingdra ganhou Opa Mano, é porque eu fiquei com medo ali Pois eu falei Se ele setar o Trick Room de novo Eu deixo meu Kingdra cair Entro com o Jack E venço Mas aí ele me atacou E eu consegui setar um Um Focus Energy Dentro da chuva Ainda sobrando um turno Então eu era certeza que ia matar aquele Que ele reunir com os ali Pois bem Bora pra mais uma Caralho, mano Mas mais uma vez O Kingdra é muito bom nessa ativa, cara É um Pokémon É um Pokémon excelente Pois a combinação de Critidra Com Swim, cara Fazer ele bater muito forte com o Surf Muito Ainda ignorar qualquer status Defensivo Ou algo do tipo Inclusive Sair por aí Dropando Dracos Aí mais um time ameaçador Com Hale Começa com o Feltonio Pois vai que ele começa com a Com a Nine Tails Eu quero rocks Começa com o Scolipid Eu vou dar de Aeroball Não vou vacilar com isso Não é exatamente Ele não vai acertar o Substitute de Graça E o Antecipação nem ativou Então tô de boa Cara, ele vai ter que tacar o Gyarados ali Cara, eu realmente queria acertar o Rocks Mas eu não posso dar Substitute de Graça pra ele Definitivamente não posso Ele vai pro Surdense Tá subestimando o Filatone, cara Ok Eu tenho... É que ele tá vezes dois Focam mais lá Mas o Mano Aracone é muito tanque É no seu Gyarados O Gyarados se fodeu Bahia Apesar que dependendo do dano Eu posso... A da... O Sucker Punch com o Dug Trio Não é o Sucker Punch com a Fada-Fada-Terra Butt Mano, agora ele só tá aumentando o dano do meu de Aeroball Se for... É o Gyarados Exatamente Gyarados Porém, eu sou defensivo físico Tudo bem que ele tá com o Surdense Tá, vai ser foda Ele vai dar o quê? Crunch? Earthquake, ok Eu sou defensivo físico total E agora eu posso ficar dando de Aeroball Ele pode ser até... Mano, eu vou instalear ele mesmo Foda-se Que é disgusting Que negócio é salada, rapaz Salada Mano, eu... É que ele pode dar Crunch Mas eu queria muito arriscar meu Overlet Quem é que não vai fazer nada nessa partida Pra mim Cara, eu vou Pelipper Eu vou arriscar ele Pois qual que eu entro com o Kingdra E eu sou mais rápido que ele Então Depois eu volto pro Felton Opa, de Brad De Brad E agora Se ele ir pro Attack Crunch Eu mato ele Matterfall, é Eu mato ele na comissão do Rock Helmet Com o Iron Barbs Ok Assim que se lida com... Agora Eita Ah, ainda tô com o Pelipper vivo Ufa Pera Ele tem Moonblash Bicho Escoli, pede Você tem Protect Mano, você mais um não me mata Eu vou acertar um focozinho Gente, seis turnos Seis turnos Que ele não Ele foi por Mega Horn Hum, não parça Ok, só se você... Mano, e se a gente vai Protect agora Fudeu, né mano Agora eu vou perceber Ok, não Então tchau Ele vai ter que entrar com a Nainteza aqui agora Vai ter que entrar com a Nainteza aqui agora Se ele entrar com o Pelipper vivo Ou ele tá assistindo Ou com o de Gersby De Gersby Eu não sei falar o nome dele É, essa porra tem que ir com ataque Mano, o foda da... Que a Grodra... Hum... Deixa o meu Kingdra cair Hum... É que ele é minha velocidade, velho Mano, eu vou deixar a Grodra cair Pois eu não... Pois ela não... Ela não faz muita coisa Porque ataque Tanquei de boss E ainda tá no efeito do Goei Mano, eu vou dar um Rest aqui Pra saber se ele é Choice ou não Eu acho que ele é Choice Vou ser sincero com vocês Eu acho que ele é Choice Hum... Nainteza... Uh... Shit Mas eu não vou pro meu velho, velho Tira o seu rei, assim, ó Que boa Aí depois eu vou pro... Arapunid Mesmo no bagulho lá super efetivo Então E se ele tentar acertar a Aurora veio Não vai dar certo Então Volta a Drizzle Drizzly Caralho, mano Sempre Noza Bigabow Noza Bigabow E agora eu mato alguém Basicamente Agora eu mato alguém Minha chance de vitória É o Arapunid aqui, velho Agora, velho Pois agora eu tô sem meu Pelipper, velho Mas eu só tenho que matar ele Depois do meu Tug3 Clefable Clefable Tchau Opa 3% ali Mais de boa Ele não pode entrar com a Nainteza De Gearsby Vai ser um Paralá Ô, louco Ele ficou, hein Ele vai dar Ele não é choice Ele me debrou Eu vou, então, vou pro Arapunid Eu aguento retendo Foda-se, meu irmão Eita, pois não deve não, filha da puta Então vou dar um liquidation aqui agora Eu não, que? Não acredito que vai tentar me, ele conseguiu Mano, eu vou recuperar minha vida Eu sou choice made Se eu quero minha vida Mano, ele vai tentar me flintar mesmo É, não funcionou muito bem E agora, como é que eu mato A Nainteza, a Lola Quick Attack Eu vou dar a Lich Life Joguei muito mal com esse de Gearsby Mano, vai depender se ele A Jack consegue aguentar O que eu vou fazer? Sacrificar o Gudra agora Pois é, já não faz mais nada No Rock Blast Life Warp, perfeito E você está drop aí Você está drop aí Ou posso dar memento Pode ir para ou posso dar memento Pois o Araquini te aguenta Um menos dois Mano, eu tenho que fazer o cálculo Para saber o que é melhor Dar memento Ou dar É Vamos lá, vamos lá Que o nego... É o lema do canal O nego... O processo é... O negócio é louco O processo é louco Pelo amor... Nine Tails, a Lola Vamos supor que é dois, cinco, dois Ah, porque era vezes quatro no Felipe Vamos supor que seja moda Mais... Menos dois... Aracu... Aracu... Je... Aracu... Ih, eu escrevi errado Aracu... 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 Anid... Eu sempre falei errado 2525 eita 252 adamant choice bend claro liquidation freezes dry essa é quarenta e garantei de NHKO e se eu for choice specs por alguma sei lá alguma maneira desconhecida menos 2 2525 nem choice specs então ta de boa mementa aqui tchau opa eita noza bigabow noza bigabow wire choice bend liquidation gg gg caralho mano first dry dela se der um crítico eita aurora veio em mas é nem fudendo se aguentar 2 você tá menos tá menos nos ataques então freezes dry nossa nem fudendo eu ainda posso aguentar 2 ai o aracuini de for the win aracuini é foda mano é foda ai o aracuini de memento funcionando que belezura mas é velho velho caraca mano a aracuini de é muito tank pelo amor de deus aracuini de é foda rapaz duvida da aracuini de pra cv e o kendra também mas eu joguei muito mal com aquele de gearsby deixei ele enfraquecer meu meu time inteiro cara deixei ele enfraquecer meu time inteiro tipo de graça cara mano copos na galera eu tô eu mando porque bilhetes vamos dar aquela estudada mil quinhentos são um papapá é dark lord enquanto espera batalha claro dá uma olhada hum estou longe pra carada ok 85 operação um showdown aqui 85 em ô louco nossa bigabal nossa bigabal uma coisa corta também dá nada não mas como já estou aumentando na ledger fica foda em contra a gente ok achei aqui nem demorou muito temos um time bem louco de senda cara eu vou com mano eu vou começar sem dó nem piedade não pera não vai com o opa da de trio né velho tem a sendo força né pô eu comecei com o jack o que ele foi pelo mais seguro eu vou comer desgaste em conta qualquer coisa que ele queira fazer mesmo também que tem sendo força sendo veio ou algo assim então qualquer momento posso cancelar isso espera ele não pode me dar esse caldo ele só tem que me dar eutipower caralho mano o jesus é época ele tem sendo força tentando por certeza que ela possui da minha despidou lazaren foi bem vou aqui ativar a chuva daí o turn ele ficou vou para o araquanid ele único que existe golpe de água e grass ice e ainda posso dar gente life muito do forte então ele simplesmente vai ter ficado do nerd power não perder meu ferrotório não foi uma boa é exatamente tem outra absorve ainda é um tweet que eu faço nossa mano a raquanid é forte pra caralho ok aqui eu queria dar uma doba no meu kingdra pois eu acho que ele vai querer entrar com alguém para sei lá o alvo tentar o alá ele tipo os carmen ok ótima do bom vou dar um focus energy hoje agora esperando o castro mano eu sou mais rápido que o muita gente é o que ele ficou deu esse outro óculos atender fog eu acho que ele vai querer dar o o o o o ring acho que é assim que se fala é porque ele é story mano queria tanto que ele voltasse com pele não ele é sky está eita e tal a saber estimando aqui o kingdra parça mano eu vou entrar e vou ganhar duas kills basicamente basicamente essa idéia é só não deixar de citar sendo e eu não tenho porque não clicar só ficar pois eu mandei um crítica é um crítica é steve crítico e sniper porra espírito cruxa caralho eu ganho uma eu aguento uma porra dinha de você acho que um earthquake eu aguento não é steve eu sou de força então vamos lá oi time de sendo quando é time de chuva aqui ó pra papo ai é puta ele é study revéi da ele auto tomar ok eu ainda acho que eu aguento uma porrada de você eu ainda acho que eu aguento uma porrada de você porra véio é pra ver decorar esse beat pelo menos vai que dá um frozen Eu ainda sou mais rápido Mano, que porra Ai, pera aí, eu buguei Nossa, bigaval Nossa, Tyranton Que eu mais temo Pois bem Pera, eu vou arriscar a pele, pera Eu vou ser macho Vou tirar essa cena do Disgusting Dragon Clone Ok, aguentei, aguentei Só que Sacrifico meu pele, pera Ele ainda tem mais uma chuva Vou sacrificar meu Gudra Não faz nada, absolutamente nada de nada de nada É o alado por todo mundo Então, tchau Gudra Ainda tem exatamente Parceiro Mano, eu não tenho por que não Clicar surf, tá ligado Ele é story, fodeu Fiz uma puta de uma péssima jogada É, exatamente Joguei mal pra caralho Mas de boa Posso entrar com o meu Jack Mano, ele não tem entrado no Late Life, tá ligado Puta, mano Joguei muito mal Ele tem Head Smash, quer ver? Gastrodão Ixi, parça Dá Da sua vida De bota, parça E pro... Ué, vou arriscar uma Double No Dug Trio Vou arriscar uma Double No Dug Trio Vou arriscar uma Double Voltou Então ele é choice Ele vai dar um ataque de pedra Aqui agora Tenho quase certeza Caralho, mano Eu vou sacrificar meu Pelipper aqui Head Smash, exatamente Entro com o Dug Trio Mano, se ele não resistir Um ataque de pedra Fudeu É que a Stealth Rock Vai me comer vivo, velho Porra, velho Caralho Ok De boa O problema é o Magnezone Fecha Eu teria que existir dois golpes do... Entrar com o... Ok, Magnezone Balloon É o Balloon Vou dar a Mementa aqui agora Pois a Aracrindia é Boak pra caralho Pra comer de conversa Mano, Balloon e Magnetrizer Que porra é essa? Hum O que que eu tenho que fazer aqui? Eu posso clicar a Lit Life Ele trocar E eu recuperar a minha vida inteira Ou dar Liquidation De qualquer maneira eu tenho que dar a Lit Life Eu não posso... Ok, Locom Por ele ter matado você Lázaro Porra, velho Eu achei que ele ia... Hum... Ele vai dar um... Zé Pequeno aqui agora Entendi isso não, velho Nossa, mas eu aguento o Zé Pequeno Ok, eu vou drenando a vida aí, velho Vou drenando a vida Fazer ter recado dando Locom Mas eu tenho que ficar a porra paralisada Vai se fuder, mano Nossa, mano Esse eu não te... Ahn Ainda deu crítica Ai, velho É foda, mano É foda Mano, joguei muito mal, velho Pois bem, vamos pra última aqui Que eu... Pra finalizar Dá pra fechar Mas rapidando assim Pra proof Ele... Nossa, esse time do cara Tá muito ameaçador, cara Ele tem o... O... O Saringe de bate-fote pra caralho Ele tem o... O Ian Mega Que tem Speed Boost Speed Boost Mas vamos lá O Saringe Mano, eu vou pro meu Revolver Thorn Sem... Sem dó Sem dúvida Ele é defensivo físico total Ele tem ataque de fogo Ou Close Combat No caso Ele tem Close Combat Ele vai levar a duna de Burning Pra comer de conversa Eu vou dar um Protect aqui agora Exato Eu quero maximizar o dano Pois eu entro com o meu Kindra E pego uma kill Pois o time dele Tá muito ofensivo Assim, eu ainda resisti Close Combat Pra vocês verem Com o Feltonia Tank Eu clico Protect Vou clicar Protect Vai, eu sou macho Ou não Pra você, meu amigo É que você tem Thunder Punch Vou pra minha Gwen Vou pra minha Gwen Não é possível que ela não vai aguentar nada Fire Punch Exatamente E ainda aí você tá mais lento Parça Vai tomar um Draco aqui again E a intenção É a minha Godra cair Eu sei que é pra cair Mas é cair dando dano Exatamente E agora Eu entro com o Voxê E eu sei que você tem McPunch Eu tô ligado E vou dar Cara, eu fiz uma jogada horrível aqui agora Se o Sacred Punch não matar, velho Eita Pô Eu sou um retardado mental mesmo Deixa eu ter Dream Punch Vou dar Dark Quake, velho Não, que isso Ok, vamos lá Vamos lá, que o Draco me salva Pelo amor de Jesus Ai, quer ver que agora ele vai dar McPunch Fica só, olha só Não, ele não deu Ok E agora eu tô fora da chuva Mas mesmo assim Alguém ainda vai tomar uma porrada forte Mano, eu vou pro meu Ferrotorne sem dó, velho Sem dó nem piedade Pobre Ferrotorne Que ele tá com Guts e Quick Fit, velho Mas o Vassad vai doer Ele vai dar duas porrada Exatamente Close Combat E faleceu o nosso amigo Ursaring Entro com o Verdalete Que é o nosso Pelipper Mano, minha chance de ganhar o Gudra Eu vou dar um Recaine aqui agora Eu vou dar um Recaine Ele vai dar Dragon Dance Tá... Tá tirando com o Pelipper Me deixou confuso Loomberry Sacrifico o Harakunite aqui agora Pois é o mais lento da minha equipe Outragem Praau Entro com o Spirit Crusher Que ainda aproveita a chuva É óbvio Do Ice Beam Se liga só no Play, velho Dá um liga no Play E se ele entrar com o Yanmega Eu dou o Focus Energy Pois é Óbvio Minha chance Mano, eu sou uma hábito com você, cara Não é possível Eu sei que você pode estar Tio Sky Mas, pô Eu sou uma hábito com você Nem fudendo Minha chance de ganhar aqui E agora o Kingdra É... Sim, sino Eu dropo o Draco direto? Cara, eu vou fazer um cálculo Cadê? Kingdra Queria te drop Modest É óbvio Queria te drop Modest Não, mas... Mas... Ah, é Porque ele é Modest É... Surf Surf aqui Surf na chuva Rain Contra Sim, sim Surf na chuva É É o suficiente Olha o Kingdra Virando a partida Olha o que Garotos bonitos Olha o garoto bonito Oh, garotão Olha o garotão Olha Olha que Virada maravilhosa Do Kingdra Oh Mano, o Kingdra É muito bom nessa tiga Pois ao mesmo tempo Que eu posso ser o Critidra E sweepar Eu posso ser o Kingdra É... Posso ser o Kingdra Surf to swing, cara Então o Kingdra É muito bom nessa tiga, cara Kingdra for the wind Junto com a Araquanid Araquanid é outro mitão Também Mas eu acho que é isso, galera Deu pra mostrar aí Eu espero que eu tenha atingido O pedido do garoto do Kingdra Então é isso, galera Se você gostou Deixa o seu gostei aqui embaixo Para ajudar o... Meu canal a ser recomendado no YouTube Mente de determinação Tá, galera Deixe seu feedback de áudio Eu agradeço muito Comente alguma coisa aqui embaixo Sobre o time Alguma sugestão Algo que você gostou Alguma ideia Comente sobre o vídeo Alguma coisa Ok, galera Se você não é inscrito Se inscreva Tem muito conteúdo De Pokémon competitivo No canal Se inscreva Para mais conteúdo De Pokémon competitivo Na sua timeline do YouTube Eu vou ficando por aqui Né, galera E é isso Eu vou ficando por aqui E fiquem ligados Aqui no Sludgy Bomber Tenha um ótimo dia